Mas eu deixo registrado aqui o meu pedido Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal Investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais Você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo E hoje falaremos do caso Guilherme de Pádua e Daniela Pérez Onde recentemente o ator condenado pela morte da atriz teria publicamente feito um pedido de desculpas Não só pra mãe de Daniela Pérez, mas como também outras pessoas associadas à atriz Será que em seu pedido de desculpas podemos ver sinais potencialmente associados ao remorso genuíno? Ou será que não? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais Só que antes, vale a pena lembrar Se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores De desenvolver uma maior capacidade de observação Você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando Curtir e compartilhar também esse vídeo Dito isso, vamos entender do que se trata a situação Condenado pela morte da atriz Daniela Pérez Ocorrida em dezembro de 1992 O ex-ator Guilherme de Pádua Recentemente publicou um vídeo em sua conta do YouTube Nesse vídeo, ele pede desculpas à mãe de Daniela A autora de várias novelas da Globo, Glória Pérez Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei O que teria motivado Guilherme de Pádua, segundo falas do próprio Teria sido o lançamento recente de uma série chamada Pacto Brutal Que conta o caso e a história do assassinato de Daniela Pérez Recapitulando brevemente o caso Na noite de 28 de dezembro de 1992 O corpo de Daniela Pérez Atriz, famosa, global Foi encontrado num matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Perfurado por cerca de 18 punhaladas Que, realizadas com uma tesoura Feriram seus pulmões e o coração Tanto Guilherme de Pádua quanto Paula Tomás Trabalhavam e contracenavam com a atriz Foram condenados por homicídio qualificado a uma pena de quase 20 anos de prisão Após o júri popular acatar a tese da acusação de que o casal premeditou o crime Ela, por ciúmes do marido Ele, por vingança contra a autora da novela Já que seu papel na trama vinha sendo reduzido Foram então sentenciados e condenados Mas sobre o pedido de desculpas atual Guilherme de Pádua Não mais vivendo em regime fechado Atualmente, como o próprio tem divulgado em suas redes sociais Um homem associado à religião, à prática religiosa E em seu pedido de desculpas Quais sinais não verbais nós podemos observar ali? Seriam sinais associados ao remorso genuíno? Ou o extremo contrário? Nesse vídeo, faremos uma análise e tentaremos observar quais sinais não verbais Associados a comportamento genuíno ou não genuíno de remorso Nós conseguimos identificar no vídeo de desculpas de Guilherme Pádua Lembrando pessoal, esse é um caso já julgado Nós aqui temos o único objetivo de falar do caso pela ótica não verbal E não vir aqui bater o martelo Ou achar que nós somos donos da verdade Para julgar o que os outros estão sentindo Essa é apenas uma análise do comportamento não verbal Vamos começar então analisando o conteúdo da mensagem logo no início do vídeo Muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem cristãs Têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão Porque não viram um vídeo meu com pedido de perdão Para a família, para os amigos As pessoas que eu fiz sofrer com o crime que eu cometi Ele menciona que algumas pessoas estão duvidando de sua conversão religiosa Porque ele nunca pediu perdão aos familiares de Daniela pelo crime cometido Aqui, pelo discurso dele, podemos traçar a motivação principal do pedido de desculpas Seguindo lógicas de análise de discurso Como por exemplo explicado em Getting to the Truth Ou até mesmo no clássico Telling Lies de Paul Ekman Por meio daquilo que é enfatizado Ou falado mais de uma vez Ou priorizado na abertura do discurso de uma pessoa Podemos identificar aquilo como sendo uma das forças principais Que movem ou que motivam a pessoa A fazer aquele pedido de desculpa Ou falar o que ela está falando No caso, pelo excesso de atenção que o Guilherme de Padua dá No começo de sua mensagem Até mesmo mostrando ali um outro pastor que teria falado dele E até mesmo nas próprias palavras do Guilherme de Padua Ele elencar antes de tudo isso Antes de falar sobre o crime Antes de falar sobre a desculpa Ele priorizar falar sobre alguém Duvidar da sua conversão Podemos supor por essa estrutura narrativa Que ele escolhe em suas palavras Que esse supostamente teria sido o principal motivo Do seu pedido de desculpas O fato das pessoas duvidarem De sua conversão religiosa E não necessariamente ou diretamente Que o principal motivo seria as desculpas em si Ainda que pareça estranho para mim um cristão Lacrar ao julgar que uma outra pessoa Não é cristão de verdade Eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão Até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão Em seguida, quando ele fala que não tira a razão Nas pessoas que duvidam de sua conversão Temos essa expressão aqui Caracterizada pelas contrações Asaús 4 mais 6 Uma micro expressão de raiva Pergunto para Deus Mas eu creio no Senhor mesmo? Eu tenho fé? Eu amo meu próximo? Ou eu estou só por interesse? Aqui, quando ele vai falar Que também questiona a sua própria fé E questiona a Deus Se não seria uma forma de ele encobrir a culpa Percebemos um aumento no fluxo de piscadas E uma alteração psicofisiológica Percebida pelo umedecimento labial Alterações no fluxo de piscadas Conforme observado no artigo Blinking during and after line Podem ocorrer em momentos de incerteza narrativa Ou logo após a gente falar algo que a gente não concorda Ou que não tem muita certeza Ou enquanto estamos ali Dizendo algo que não temos tanta certeza Ou até mesmo dissimulando Eu tenho fé, eu amo meu próximo Ou eu estou só por interesse Ou eu quero de alguma forma Encobrir a culpa Amenizar a culpa que eu sinto dentro de mim Eu tenho tantos pensamentos Eu não sou uma pessoa normal É óbvio Um outro ponto É importante comentar sobre a estratégia discursiva dele Ele traz como pensamentos dele A opinião do público geral Então primeiro ele fala que Também duvida da conversão dele Assim como as outras pessoas Fazendo ali um link direto Entre o que ele pensa E o que supostamente todos pensam Depois Ele fala que não é uma pessoa normal Porque cometeu um crime Só que nesse vídeo aqui Mais pra frente Ele fala que talvez Ele não se perdoaria Se estivesse no lugar dos familiares da Daniela Então ao mesmo tempo Que ele busca se defender Ele traz essa estratégia discursiva De aproximação da sua opinião Com a opinião geral das pessoas Essa pode ser uma estratégia muito comum Utilizada para ganhar simpatia do público Como se ele dissesse Olha, eu não sou normal Mas olha, eu também entendo você não me achar normal Nossa, a gente pensa igual A gente pensa parecido Tudo bem se você não quiser me perdoar Mas eu também não me perdoaria Então podem ser ali recursos de estratégia narrativa Para ganhar a aprovação do público Esse é só um exemplo de 2010 Ainda que eu já tinha falado sobre isso Mas nunca chamou muita atenção da imprensa Nesse outro trecho ele comenta Que sempre manifestou a sua vontade de pedir perdão Mas nunca chamou a atenção da imprensa E vemos aqui uma micro expressão de medo Em seguida de uma inspirada funda Em seguida ele fala que nunca soube como pedir perdão E nesse momento percebemos a elevação no pit vocal Essa elevação é comum durante o medo ou nervosismo Por conta da liberação de hormônios como cortisol e adrenalina Que enrijecem a nossa musculatura E consequentemente como as pregas vocais são músculos Elas acabam ficando mais enrijecidas O que causa essa alteração no tom de voz Inclusive isso é observado em uma tabela de pesquisas vocais No próprio protocolo Scans No próprio livro Getting to the Truth Prensa E eu não sabia como fazer Nesse momento percebemos também um shrug Essa pontada unilateral no ombro do Guilherme de Padua E esse tipo de sinal está geralmente associado à incerteza Daquilo que está sendo verbalizado Além disso percebemos também uma alteração psicofisiológica Pelo umedecimento dos lápis O umedecimento pode ocorrer em picos de ansiedade Ou picos de adrenalina E eu não sabia como fazer Eu imaginava um encontro Aqui quando ele fala de um possível encontro Com a Glória Pérez para pedir perdão Vemos uma expressão de medo Pelas contrações das aus 2 mais 5 Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real De pedir perdão Por isso Glória Pérez Eu te peço perdão Por todo o sofrimento que eu te causei Nesse momento antes dele pedir perdão para a Glória Pérez Percebemos uma manipulação dos lábios Uma maior tensão nessa região da boca Que pode ser um sinal de elevação da ansiedade Por isso Glória Pérez Eu te peço perdão Logo após ele falar o nome de Glória Pérez Vemos uma expressão de desprezo Pela contração unilateral da U14 Essas alterações, esses picos de ansiedade Significam para a gente que aqui houve um desconforto E uma alteração na forma como ele se sente Ao fazer esse discurso Ao dar essas palavras aqui Raul Gazola Eu te peço perdão Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia Você estava lá Nesse outro texto em que ele está pedindo perdão Para o Raul Gazola Viúvo de Daniela E quando ele fala sobre o dia em que foi chamado na delegacia Vemos uma expressão de medo Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia Você estava lá e se arrastou até a mim Me abraçou chorando Vemos também uma potencial incoerência narrativa Pelo jogo de palavras Quando ele vai se referir ao Raul Gazola Na época, esposo de Daniela Ele descreve Raul Gazola como tendo se rastejado até ele E não se aproximado Ou não abordado Enfim, como a escolha de palavras está frequentemente associada A forma que a gente interpreta e julga o mundo ao nosso redor E se levarmos em conta o fato contextual De que quem cometeu o crime Quem assassinou Teve muito mais poder sobre a vida da vítima Do que o marido Do que o esposo Que não pôde fazer nada A utilização da palavra rastejou Rastejado Você veio rastejando para mim Parece ser fruto de uma potencial interpretação Onde Guilherme de Pádua se colocaria como superior Em relação a Raul Gazola Quando ele descreve o Raul Gazola Dessa forma Utilizando essa escolha de palavras para falar do Raul Gazola Que naquele momento se tornava viúvo de Daniela Nunca esqueci Raul Gazola Eu te peço perdão Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia Você estava lá e se arrastou até a mim Me abraçou chorando E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento Nunca Um outro ponto que me chamou muita atenção Vendo aqui esse pedido de desculpas Foi observar alguns critérios Que estão geralmente associados a remorsos não genuínos Pegando como base o artigo Crocodile Tears Facial, Verbal and Body Language Behaviors Associated with Genuine and Fabricated Remorse Nós temos ali alguns critérios Que conforme uma pesquisa feita com mais de 300 mil frames indica Estão geralmente associados a discursos e remorsos não genuínos Ou seja, quando a pessoa finge que está tendo um remorso Ou que se sente ali mal pelo que está falando E alguns critérios dessa pesquisa aparentemente podem ser observados Nesse discurso aqui do Guilherme de Pádua Nunca esqueci Raul Gazola Eu te peço perdão O primeiro deles é o aumento na hesitação com a fala Ao invés de seguir o discurso de forma fluida Nunca esqueci Raul Gazola Eu te peço perdão Isso é mais comum em remorsos não genuínos do que remorsos autênticos Ainda que pareça estranho para mim um cristão lacrar Ao julgar que uma outra pessoa não é cristão de verdade Eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão Outro critério são as emoções negativas Que se seguem a outras emoções Em vez de retornarem para um ponto neutro Ainda que pareça estranho para mim um cristão Lacrar Ao julgar que uma outra pessoa não é cristão de verdade Eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão Temos também expressões com um timing muito longo de duração Que uma outra pessoa não é cristão de verdade E com contrações muito intensas O que é considerado na literatura como emoções exageradas ou posadas Como nós podemos ver nesse momento aqui Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real De pedir perdão Por isso Glória Pérez E um outro fato muito curioso É o aumento na expressividade da porção inferior da face Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real De pedir perdão Por isso Geralmente focando ali em expressar emoções negativas Uma após a outra Todos esses critérios que eu mencionei Estão, de acordo com a pesquisa Associados a remorsos não genuínos A remorsos posados Mas eu quero deixar registrado Não que isso vá Gerar realmente um perdão Porque o perdão é um dom de Deus O perdão tem mais a ver com quem perdoa Do que com quem é perdoado E Se eu tivesse o lugar Público para que essa pessoa concorde Ou veja ela com bons olhos O apelo a entidades religiosas Pode ser considerado como uma forma de manipular A sua aparência para algo mais positivo Para quem está vendo você falar Aqui ele fala que o perdão tem mais a ver Com quem perdoa do que quem é perdoado Vivemos uma expressão de desprezo Doa do que com quem é perdoado E... Em seguida mais uma expressão de desprezo E... Se eu tivesse o lugar de vocês Provavelmente Eu não perdoaria E quando ele fala que no lugar dos familiares de Daniela Ele não o perdoaria Provavelmente Eu não perdoaria Novamente Outra expressão de desprezo Pela assimetria Em relação de um lado Em relação ao outro Do rosto Quando ele fala que não espera o perdão Mas deixa registrado o seu pedido Então eu não espero o perdão Mas eu deixo registrado aqui o meu pedido Vemos uma expressão de medo Seguida de uma inspirada funda Pedido Muitas pessoas oram Por vocês Muitas pessoas Torcem para que vocês possam continuar sendo exemplo Continuar fazendo grandes coisas É isso Por fim Quando ele encerra o vídeo É isso Vemos outra expressão de desprezo Algo que não pode deixar de ser comentado Sobre o discurso do Guilherme de Pádua Ao decorrer do vídeo É que o vídeo total Tem duração de quase oito minutos Porém o tempo que ele passa de fato Pedindo perdão Tanto a Guara Pérez Quanto ao Raul Gazola E a família Corresponde a aproximadamente um minuto E o restante do vídeo Ele passa justificando a sua fé Falando que sempre quis pedir perdão Justificando por que ele não fez isso Por que ele não fez aquilo Que ele se converteu de fato Ou seja Essa proporção do que ele fala Em relação ao tempo de vídeo Pode nos dar uma pista De suas prioridades e motivações Ao fazer esse vídeo E claro Que isso é uma suposição Na nossa análise Com isso então Finalizamos a nossa análise Se você gostou desse vídeo Você gostou dessa situação Dessa história Já comenta aqui então Para eu saber o que você achou Não deixe também de curtir Compartilhar esse vídeo Caso você não seja inscrito Aproveita e clica aqui E se inscreva no canal Metaforando Para mais dicas e vídeos como esse Tá certo? Eu vou ficando por aqui Um abraço Até o nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!